O tempo é uma prisão, que escolhe pra onde eu vou Eu sei que o que passou já não volta mais Ninguém pode devolver a minha paz É melhor não se enganar, porque os anos vão mostrar Que é melhor errar as vezes do que nem tentar O tempo é uma prisão, que escolhe pra onde eu vou Eu nem sei mais que horas são E nem em que dia estou O que aconteceu? Acorde e não há sol no céu Tô perdido entre as horas Perdido sem um fim